Mais um dia, mais um vazamento Segura o cano, a casa cai O furifu tá na mão E já não aguento a pressão E está demais Eu já rezei, pedi pra Cristo E finalmente achei a solução Eu arrumei o meu registro Agora a casa não cai mais não Solta o cano que não cai Solta o cano que não cai, meu irmão Já vai baixar a pressão Solta o cano que tá tranquilão Solta o cano que não cai Solta o cano que não cai, meu irmão Já vai baixar a pressão Solta o cano que tá tranquilão Mais um dia, mais um vazamento Segura o cano, a casa cai O furifu tá na mão E já não aguento a pressão E está demais Eu já rezei, pedi pra Cristo E finalmente achei a solução Eu arrumei o meu registro Agora a casa não cai mais não Solta o cano que não cai Solta o cano que não cai, meu irmão Já vai baixar a pressão Solta o cano que tá tranquilão Solta o cano que não cai, meu irmão Já vai baixar a pressão Solta o cano que tá tranquilão Já vai baixar a pressão Solta o cano que tá tranquilão Solta o cano que tá tranquilão Obrigado.